Sei lá... Já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Já escuto os teus sinais Você A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias Numa manhã de domingo Eu te aduncio No ensino e das catedras Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Já escuto os teus sinais Aí você espalha Todo bom Parece que é um sonho Tu vens Parece que é um sonho Estou vendo você Na Fundição Progresso Cantando comigo Não é? Anunciação Eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os teus sinais